O desamor existe Não acredita no amor A descrença do amor existe Na pessoa que acreditou e não realizou Existe o sol, existe o mar A chuva molhando a luz a brilhar A luz maior lá de cima brilha Brilha na tua fé Procure a verdade naquele que um dia Que por este mundo passou E verá que existe amor Na entrega de uma flor No voo da ave, no desenho bonito E repentino das nuvens num dia azul O desamor existe Na cabeça de tanta gente Que já não acredita no amor A descrença do amor existe Na pessoa que acreditou e não realizou Existe o sol, existe o mar A chuva molhando a luz a brilhar A luz maior lá de cima brilha Brilha na tua fé Procure a verdade naquele que um dia Que por este mundo passou E verá que existe amor A entrega de uma flor A entrega de uma flor No voo da ave, no desenho bonito E repentino das nuvens num dia azul Lalalalalalalala